Olá, tudo bom? Sou o Júnior Campos Prato, estou aqui na obra do Marcos novamente. Estamos fazendo a laje. A laje tem, antes da concretagem, a preocupação com a parte elétrica, parte hidráulica e também com as armaduras adicionais que precisam ser colocadas, as negativas que fazem o trabalho, vamos dizer assim, de flexão, de tração também dessa laje. Então vamos mostrar aqui rapidamente, a gente vai mostrar aqui tantos funcionários trabalhando aqui na parte elétrica, como também na colocação das ferragens adicionais, tá bom? Vamos virar aqui. Aqui, mostrando rapidinho, tem bastante conduíte aqui, onde vão passar vários circuitos elétricos, tá? E as armaduras ainda estão soltas e agora a gente vai começar a amarrar os trilhos, tá? Então aqui a gente vê, ali tem, pessoal, tanto elétrica como o armador. E aqui a gente está fazendo a finalização da preparação para que a gente possa concretar. Então você vê aqui toda a ferragem. Aqui como tem, a gente vai colocar um pé direito na sala aqui duplo, então a gente prepara toda a ferragem para receber a laje lá em cima, né? Com 6 metros de altura. E aí a gente vai executando toda essa parte que é importante da obra, para que realmente a gente tenha uma obra de qualidade, a baixo custo e fazendo dentro do prazo correto, ok? Depois a gente vai mostrar a fachada para vocês também. Aqui a gente vê alguns detalhes da fachada. Ali a gente está fazendo a cobertura da garagem, aqui tem alguns detalhes onde vão ser colocados, né? Uma iluminação na frente. Aqui você já vê a parte de entrada de energia elétrica, vai ter também a parte do hidrômetro, tá? E assim a gente vai desenvolvendo o trabalho para ficar uma casa bem linda. O pessoal ali, estagiário, mestre de obra conversando, tirar dúvidas dos últimos detalhes, para que a gente realmente faça uma obra com qualidade. Se você está gostando, faça o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, não deixe de fazer o seu comentário e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!